Música AgroSeminário Brasília, com o tema Inovação para a Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, em Brasília, dia 5 de setembro. 11ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e 1ª Feira da Agrobiodiversidade, dias 26 e 28 de setembro, em Erechim. 1º Seminário Regional de Agroindústria Familiar, dia 28 de setembro, na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves. De 21 a 28 de agosto, acontece a 23ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. A semana foi aberta oficialmente pelo governador José Ivo Sartori, em Porto Alegre. O desafio da inclusão é nos entendermos, não como um favor da inclusão, em que as pessoas com deficiência são incluídas como favor a elas, e sim a sociedade perceber que inclusão é nos incluirmos todos, ou seja, é a sociedade viver a inclusão na sua plenitude. Muitas vezes nós percebemos, e aí vem uma fala específica para as famílias, e principalmente as famílias do interior dos municípios. A família é protetora, por natureza, ela acaba sendo superprotetora, e às vezes ela acaba sendo limitadora. Um dos desafios é exatamente chamar a atenção das famílias para que elas sejam estimuladoras. E isso lá nos municípios do interior, no interior do interior dos municípios, é mais do que relevante. Então, vem uma mensagem específica para essas famílias. Percebam que elas, ao estimularem os seus familiares, seus filhos, seus irmãos, elas realmente preparam eles para a vida, e aí a inclusão se manifesta. Então, como vai chegar no interior? Nós diríamos que lá no interior dos municípios não é uma questão de acessibilidade arquitetônica, não é uma questão de acessibilidade programática, é uma questão de acessibilidade atitudinal. Ou seja, é as pessoas perceberem que precisam estimular as outras para que elas busquem o exercício da vida. E aí todos nós nos realizamos. A programação vai até o dia 28 e inclui atividades culturais, esportivas e seminários sobre inclusão na educação, na saúde e no mercado de trabalho. Este ano, a semana tem como tema Todos pela acessibilidade e inclusão. Todo cidadão, nós precisamos, eu acho que primeiro, prestar atenção. Prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas até não se sensibilizam, não agem por receio de não saber como fazer. Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir a questão da equidade. Existem diferenças, mas cada um dentro do seu espaço precisa ter a sua presença. E eu acho que essa é uma das grandes questões. Eu acho que hoje a sociedade está mais aberta a isso. Hoje as próprias empresas estão abrindo espaços, mesmo que seja por uma questão legal, mas abrindo espaço para a inclusão de pessoas com deficiência. E eu acho que as pessoas também precisam saber que existem. Hoje mesmo a gente falou das vagas existentes, mas que muitas vezes até a pessoa que precisa e que gostaria nem sabe que existe dentro de um cine vagas disponíveis. Então, cada vez mais nós precisamos falar no assunto. Quanto mais a gente falar, mais acessibilidade a gente vai estar mostrando para a população e para quem precisa dessa informação. Nossa equipe foi até a Serra, no município de Canela, para aprender a preparar uma sopa creme de moranga no pão. E quem nos ensina é a proprietária da agroindústria Casa das Massas, que fica a 18 quilômetros da cidade. Localizada na comunidade de Rancho Grande, a agroindústria foi inaugurada há apenas 4 meses. Aqui, mãe e filha, com a ajuda eventual de uma funcionária, produzem cerca de 800 quilos de massas por mês, de 18 tipos. Capeletes, raviolis, tortéis, massas com legumes. Apesar da especialidade da família ser a fabricação de massas, hoje a Patrícia vai ensinar uma receita que aprendeu com a extensionista Demater. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco sobre a tua história. Eu sou uma jovem que aumenta as estatísticas dos jovens que hoje em dia retornam. Eu estive praticamente 10 anos morando na cidade, estudei, trabalhei na cidade, e hoje em dia nós temos esta agroindústria de massas. E como é que surgiu a agroindústria? Bom, a minha mãe sempre gostou muito de fazer massa e o macarrão dela sempre era muito elogiado. Decidimos participar de uma edição da Festa Colonial, um evento que acontece todo ano no nosso município no mês de julho. E resolvemos cozinhar as massas e servi-las com molho. Como foi um grande sucesso, e a minha mãe gosta muito dessa parte, decidimos empreender e começamos a construir a agroindústria. E você contou com o apoio Demater para todo esse processo? Isso. Eu sempre estive conversando com o pessoal da Imater e decidimos que seria viável. Eles me disseram como seria para construir o prédio, tudo dentro das normas, a legislação. Nós fizemos financiamentos pelo Pronaf e nos ajudou muito o FEAPER, a parte de equipamentos, uma câmera fria que nós adquirimos também esse ano. E qual é a tua meta a partir de agora? Bom, além de produzir, que é uma paixão nossa, nós gostamos muito de participar de feiras. Esse ano a gente participou pela terceira vez da Festa Colonial que eu falei para vocês, foram 24 dias. E são várias feiras no Estado que nós pretendemos levar os nossos produtos. Mas as feiras não são o teu único mercado? Nós temos uma feira fixa em canela que a gente faz todos os sábados. Nós vendemos para restaurantes, para pousadas. Participamos também da merenda escolar do município, fornecemos massa para a merenda escolar. E você está satisfeita com a agroindústria? Muito. É um sonho realizado, é muito bom. Estamos muito felizes. E essa receita que você vai ensinar é um dos pratos que foram ofertados na Festa Colonial deste ano? Isso, Rejane. Este ano nós servimos pela primeira vez a sopa no pão. Além deste prato que nós vamos mostrar a receita hoje, nós servimos 18 tipos de massas durante o evento e também o caldo de ervilha e de milho no pão. E fez sucesso a sopa no pão. E fez muito sucesso. Então por isso vamos mostrar essa receita para vocês hoje. Para preparar a sopa creme de moranga no pão, você vai precisar de 1 moranga cabotiá 4 colheres de óleo 2 cebolas 3 dentes de alho Sal a gosto E também um pão para sopa Vamos iniciar então pelo cozimento da moranga Você vai precisar de uma moranga, vamos lavá-la Cortar ela em pedaços, não precisa descascar Vamos tirar as sementes E vamos cozinhá-la em água fervente, por mais ou menos 5 minutos Depois que a moranga estiver cozida, vamos tirar a polpa Temos aqui a polpa da moranga Vamos bater com um dedo de água no liquidificador Caso necessite, põe um pouquinho mais de água Esse é o ponto da moranga em forma de creme A próxima etapa é colocar o óleo em uma panela Acrescentar a cebola e o alho picados E refogar Em seguida, acrescentamos o creme Colocamos sal a gosto É uma receita bem rápida Misturamos bem E já está pronto o nosso creme Agora é só servir Nós temos aqui um pão No formato redondo A gente abre uma tampinha em cima do pão Para sobrar espaço Para colocar o creme Colocamos queijo ralado Tempero verde a gosto Está pronto Para quem nunca provou uma sopa no pão Está aí a oportunidade Isso É uma receita boa Tanto para o inverno Como para o verão Para os grandes Para os pequenos Todo mundo pode provar e adorar É muito bom Olha só Que delícia essa sopa no pão Dá para aproveitar Esses dias frios de inverno Que ainda vem pela frente É, para esses dias frios Nada melhor que uma sopa quentinha Muito bom As nossas receitas e as reportagens Estão no site www.emater.che.br E você também pode assistir O programa pela internet Através do endereço tv.emater.che.br Vamos então As nossas cartas e e-mails Recebidos por nossa produção Carta de Piracicaba, São Paulo E quem escreve é Celso da Silva Ele nos pede informações De como fazer enxerto de muda De roseira Também quer saber Como fazer sabão caseiro Com o resto de óleo De fritura Celso, nós vamos mandar Algumas dicas para você Um grande abraço A próxima carta Vem de Salvador, Bahia Cláudia Cerqueira Diz que assiste o programa Toda semana E ela adora ver receitas Flores, sementes e frutas Cláudia, obrigada pelo carinho Um abraço para você O Luiz Fernando Pereira Aqui de Porto Alegre Nos pede receita de sabão caseiro Ele diz que a irmã dele Quer saber e não sabe como Pode deixar que a gente Te envia a receita para vocês Luiz, um abraço Para você e para sua irmã Vera Lúcia Biruê Nossa telespectadora Assido aqui de Igrejinha Rio Grande do Sul Nos escreveu novamente Parabenizando o programa Ela agradece também A nossa resposta E diz que as orientações Que recebeu Foram muito valiosas E que acertou As receitas direitinho Agora ela nos pede Receitas de embutido Salame Copa E linguiça Vera Lúcia Que bom que a nossa ajuda Está sendo útil para você Obrigada pelo carinho De sempre E continue com a gente Se você também Quer se comunicar Mandar um recado Para a gente Uma sugestão Anote o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150053 E o e-mail É rgrural Arroba Emater .che.br Amigos Amigas Está terminando Mais uma edição Do nosso Rio Grande Rural Muito obrigada Pela companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON